O Botafogo é o grande campeão, é um sentimento diferente, é que ninguém entende, o Bota é fogo, é campeão, é campeão, é campeão! Fala galera do Almanac Botafoguense, bom dia! Daqui a pouco a partir do meio dia, lá na Botafogo TV, apresentação do nosso craque Salomão Calu e depois celebração dos 116 anos de futebol do Botafogo, né? Completou aí agora, na quinta-feira, no dia 12 de agosto. E por falar então, no nosso aniversário aí de futebol do Glorioso, está aqui o Luiz Felipe Carneiro, o querido Luiz Felipe Carneiro, para trazer aqui para a gente, primeira crise no Botafogo. Então, confira aí galera, é com você Luiz! Olá Calipo, olá amigos do Almanac Botafoguense. Estou passando por aqui, para dar uma palhinha para vocês de alguns fatos acerca do antigo Botafogo Futebol Clube, né? Porque essa semana comemoramos 116 anos de fundação do nosso futebol, que corresponde à fundação do Botafogo Futebol Clube. Como vocês sabem, em 1906 nós ganhamos os segundos quadros, campeonato de futebol dos segundos quadros, foi o primeiro título oficial do Rio de Janeiro, antes mesmo, uma semana antes do Fluminense ganhar os primeiros quadros. Então, o primeiro título oficial do Botafogo, o futebol do Rio de Janeiro, foi do Botafogo, em 1906. Em 1907 o campeonato ficou dividido de primeiros quadros com o Fluminense. Em 1910 tivemos o título de campeão carioca, o glorioso, daí recebemos esse título glorioso, dado pela imprensa, da época, enfim, pela torcida, pela campanha memorável. Já chegando em 1911, a coisa complicou para o Botafogo, foi a primeira grande crise do Botafogo. O que aconteceu? No campeonato carioca de futebol, promovido pela Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, houve um jogo do Botafogo e América, em outubro de 1911, e nesse jogo o nosso jogador Flávio Ramos foi agredido pelo jogador da América, chamado Gabriel de Carvalho. Nisso, Abelardo Delamari, nosso jogador, indignado, chegou para o Flávio Ramos e disse, que foi o primeiro presidente do Botafogo Futebol Clube, diga essa passagem, e disse, poxa, você vai deixar, hoje em dia ele diria, você vai deixar barato isso? Aí o Flávio Ramos partiu para cima do Gabriel de Carvalho do América e deu-lhe um bofetão que chegou a ressoar no estádio, como dizem os textos da época. Ele deu um maior sururu, uma maior confusão, e o Abelardo Delamari, por ter incitado o Flávio Ramos, ia ser suspenso na segunda-feira pela Liga Metropolitana de Esportes, mas a diretoria do Botafogo se antecipou e, em solidariedade ao Abelardo Delamari, ela se retirou da Liga. Muito bem. Esse ano de 1911 ficou ainda mais grave a situação do Botafogo, porque fora da Liga ele não jogava, né? E ele, então, perdeu sócios e, para piorar, para agravar, o campo onde ele jogava, que era alugado, um comerciante português na Rua Voluntários da Pátria, era o nosso campo de Voluntários da Pátria, Voluntários da Pátria 459, exatamente onde hoje fica a Cobal e, na época, era em frente à garagem de Bondes. Tempos depois, abriu-se ali a Rua General Dionísio, para quem mora no Rio e conhece o Botafogo. Bom, o proprietário pediu, o Botafogo ficou sem campo. Então, o Botafogo ficou fora da Liga, sem campo, para jogar e sem sócios. Praticamente, a gente não tem documentação histórica do ano de 1912, que foi o ano logo seguinte, foi onde passamos essa grande crise, né? Mas fomos campeões. Então, essa passagem de 11 para 12 foi muito difícil para o Botafogo. Os nossos adversários diziam que o Botafogo acabou, o Botafogo acabou, mas o Botafogo ressurgiu como uma fênix, tá? E, em 1912, ele foi para General Severiano. Mas aí é uma outra história que depois a gente passa por aqui para contar. O importante é saber que o Botafogo é o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de três séculos.